Em plena fecha-feira eu acordo revoltado Acendendo meu pai, meu puxão logo deu estrago Já me limbo do cara da que roubou a minha fé Relaxa filho da puta que eu te pego em outro pé Vô no paralí do lado pra tomar o meu corotinho Ajuste pra caralho, eu vou tentar a minha sorte Coloquei para a missão, os nego levantam o pilhado Vamo pegar esse buzão, hoje o pau vai comer Descendo lá no ponto de abri mais de 10 do lado daquele Filho da puta que me deixa revoltado Mas eu vim pra resolver um assunto inacabado Pode descer, mas sim que eu não vou pular no mato do meu lado Platinando os pés na cova, na miséria Esperando a morte certa que nada tá pra chegar Mas eu mandei com a raiva dos malucos lá no bar Então vou só em 5 nego Mas ai vai pesar Aqui no meio da lagunça Eu devo ter muito burro que eu adoro Eu tava lá de igual Eu vou ter muito burro que você veio Eu fiz um papo e trabalha com o dinheiro Eu gostaria que o futuro você tem um burro inteiro Vinha trabalhar comigo, mas eu trapo o dia Que é um salário de melhor vida Tecnologia, capitalista, desgraçado Feito da minha vida Eu não pago nem caixas com essa porcentadoria De garçado